Antes da pandemia, a gente via a favela no corre, as mães saindo logo cedo, os caras também. O que acontece, né? Você dorme e trabalha, dorme e trabalha. E aí, após a pandemia, veio aquela estagnada de tudo. No primeiro momento, nem todo mundo ligou, as pessoas não estavam aí, até a gente chegar no momento de ter uma morte por dia. Muitas mulheres daqui foram demitidas de seu emprego, não tiveram auxílio nenhum. Mãe de família, faxineira, fazia uma faxina, um bico ou outro. E hoje não tem mais como trazer aquele sustento pra casa. É sentar na hora pra almoçar, você dividir dois ovos pra quatro, cinco pessoas em casa. O que tava salvando era a cesta. E a gente entregando uma armita também, era o que tava salvando. É difícil da gente tentar, é difícil da gente caminhar, mas a gente tem que caminhar, né? A gente tem que sobreviver, querendo ou não. As coisas que eu faço é muito de sobrevivência. Na verdade, eu não me sinto vivendo. Eu acho bastante importante essa ajuda que a Oxfam tá dando pra juventude. Esse auxílio vai ser um alívio, sabe? E a gente ficou muito feliz, porque seria... é comida garantida, né? E eu acho uma iniciativa ótima, assim, da Oxfam ter pensado nessa possibilidade, sabe? O apoio da Oxfam, ele me trouxe tranquilidade, né? Porque a gente tava num período muito instável. É... é fome, né? São coisas, assim, que... impactam a gente. Você conseguir dar uma boa base com meus filhos. A minha independência, porque querendo ou não, hoje em dia eu não tô conseguindo. O meu sonho seria esse, assim, trazer um filho pra trás de mim e poder dar uma... uma vida mais ou menos, sabe? Voltar meus estudos firme e forte, só acumulando energia. Mas quando acabar isso tudo, eu começo a soltar energia mesmo e começo a subir minha casa. Eu sempre sonhei ter uma biblioteca comunitária. Sonho é uma coisa, assim, que a gente... é muito pro amanhã, né? E amanhã a gente não sabe muito como é que vai ser. Por favor, contribua, porque a sua ajuda tá botando comida na mesa de muita gente.